Um espanhol naturalizado brasileiro está tentando entrar para o livro dos recordes como o praticante de windsurf mais velho do mundo. Às vésperas de completar 90 anos, o seu Luiz veleja quase todos os dias no litoral de São Paulo. Ele esbanja vigor físico e serve de inspiração aos mais jovens. Todo dia a cena se repete. A primeira tarefa é checar as condições do tempo. Se tem vento, tem aventura. Hora de vestir a roupa e ligar os motores rumo à praia. Muita força e cuidado nos detalhes para esticar a vela. Com tudo pronto, é tempo de aproveitar. Posso montar a plancha, andar na vela, normalmente, sem estresse, sem nada. Então, acho que está tudo normal. São 89 anos de uma vida que começou no norte da Espanha. O engenheiro mecânico chegou ao Brasil na década de 1950 para trabalhar em indústrias do interior paulista. Mas foi se apaixonar pelo windsurf só nos anos 80, quando morou no Nordeste. Na década seguinte, se mudou para Ubatuba e, desde então, pratica o esporte quase que diariamente. Quando não está na praia, seu Luiz aproveita para se dedicar a outras paixões, como a culinária. Segundo ele, a boa alimentação e o esporte são o segredo para manter a saúde em dia. Até para a família é duro acompanhar o pique. Ele acorda todo mundo que está em casa, porque ele já acorda com barulho. Fazendo barulho, com a necessidade de chamar a atenção de todo mundo já. Então, daí, o resto do dia não para. Às vezes, quando eu não estou trabalhando, sinto uma dorzinha, alguma coisa, eu falo assim, pô, não dá nem para ter o privilégio de falar que eu estou com dor no joelho, no cotovelo, no ombro. E meu pai com 90, em plena forma, atividade, fazendo tudo o que ele faz. Depois de quatro décadas enfrentando as ondas do mar, seu Luiz se prepara para um desafio que pode ficar marcado na história. No auge dos seus quase 90 anos, ele planeja a candidatura ao Guinness Book, o livro dos recordes, como o praticante de windsurf mais velho do mundo. Atualmente, o recorde pertence a um grego que velejou com 87 anos. Agora, seu Luiz e a família juntam evidências para superar a concorrência. Tem um polaco agora, de 88 anos, querendo tomar a coroa. Eu falei, pô, bingo, o meu vai entrar com 90, meu pai vai ser o cara que vai representar, entendeu? Seu Luiz continua encantando quem o vê em plena atividade. Parece que, para ele, a idade nunca chegou. Eu me falo, 80 anos, 80, 90, para mim, não significa nada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.